Oi, eu sou o Luca. Opa, estou na tela. Se você puder deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar alguma sugestão de vídeos, a gente vai estar sempre olhando e interagindo com vocês, tá? Opa, e sem enrolação já vamos aí pra Groupies, Teto, Matuê e Dude, hein? Vamos lá, let's go, imagina a tela, hein? Imagina a tela e já dei play. Pô, lá vem Matuê, hein? Tá. Ó o homem, ó o homem como vem. Lá vem o homem. Trinta, não derruba nosso vídeo, amém? Por favor, Trinta, a gente te paga depois. Aham. Ah. Ixi, produção como? Naquele pique? Absurdo, né? Teto, me imitando no cabelo. Tá bom, Teto, beleza. Ui. Esse cara eu não conheço, hein? Opa, pateque. Aham. E aí, que bom, também. Vamos no espelho, né? Horas no pateque. Isso sabe o que você gostou, tô gostando. Eu vou fazer nessa rua, mano. Me sinto morando em L.A. Blub, blub, blub. Espera no papai, eu tô querendo sugar minha alma. Provar um pouco da minha água. Um churro é um dia, pode me matar. Mas eu quero ter história pra contar. Diamantes no pulso. Tá. Tão gostando, tá? Para mandar, né? Para mandar, né? Não é? Ui! O que? Oh! Não é? É algo que eu estou fazendo. É algo que eu estou fazendo. Certo! Ah! 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 Eita! Fiu ele! Ah, homem! Não tem que ficar. Ui! Tem que ficar alguma coisa. Ah! Ah! Grupis, grupis... Oh! Que isso! Olha o ritual, não pareceu. Ui! Ah! 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 Plus, mas não tem como não. Ah! Ah! Mas aqui... É! Os manos vão na frente. Somos iguais. Grupis, grupis... Somos iguais. Camariz, wo! Holy, holy, holy. Sou um dia. Horas no Patek. So... Mais ai! Os manos vão na frente. Somos iguais. Mano... Ah! Mano... Ah! Não sei se vai ter mais coisa. Não tem mais coisa. Mano, sinceramente, eu não vi a prévia, tá ligado? E pode ser por isso que... Eu só pensava de teto só. Por isso que eu não tô achando, talvez, que tenha ficado ruim. Acho que a galera falou que a prévia ficou bem melhor, tá ligado? Mas eu não sei, eu não vi, tá ligado? Então, pra mim, com o que eu vi... Eu gostei, sério, de verdade. Eu juro, eu nem comentei isso contigo. Antes de vir gravar, eu falei assim, mano, se for ruim, eu vou dizer que vai ser ruim, bai. Se eu achar ruim, eu vou falar, tá ligado? Eu juro, porque a galera tá falando que tava ruim aqui, não sei o que. E eu disse, mano, se for, eu vou falar. Mas, realmente, eu não achei ruim. Eu gostei da música. A verdade... Mano, matou e mal fala. Pra ser bem sincero, porra, não tem nem como... O bicho fala, mano, foi o que a gente falou. E, mano, eu gostei bastante da música, velho. Eu achei que ficou boa, achei que ficou boa. Comum. Pra mim... Exatamente. Pra mim, na verdade, foi mais só a música da Trinx, tá ligado? Tipo... Não é... Pra mim, não é nível Kennedy. Não é nível Revoar. Não é, não é, não é. Não é nível o álbum dele lá, aquele lá, brabo. Não é, não é. Pra mim, é só a música. Então, uma Paypal, não é uma M4. É, mano, também tem que entender que, tipo, não é todas as músicas que os caras vão manter o altíssimo nível todas as mesmas. É, 100 milhões, tá ligado? É, mano, uma música ou outra, ela tem que sair do alto nível, mano, tá ligado? Mesmo que a música sempre... É normal a música, ela dá uma variada. Mas, tipo, não tá a música ruim. O cara novo, muito brabo. Eu não achei a música ruim, não achei a música ruim, de verdade. Não é, não é. Eu ia realmente falar se fosse, e eu não achei ruim. Achei normal a música, gostei. Gostei até. Mas vai pegar, você diz, vai pegar. Vai pegar, essa parte do refrão aí, vai pegar, se eu quiser. Vai pegar. Então, pode ser aquela música que, quanto mais o cara escuta, mais o cara vai de gente gostando, né? Pode ser, pode ser. Poesia, até. Poesia, acústica. O cara não escuta primeiro e fica, hum, normal. Depois começa a escutar. Verdade. E um recado agora pra vocês. Provavelmente sai uma live, Nino tá lá, tá sabendo, tá sabendo com 1.500 inscritos, tá? Então, estamos quase chegando. Se você quiser se inscrever no nosso canal aí, pra não perder nenhum outro react, você ficar sempre por dentro das coisas novas, a gente vai estar sempre trazendo aqui pra você. Pode ser que demore, mas vai sair. A gente vai estar sempre comentando e analisando e nós estamos ficando bons, hein? Um dia nós iremos fazer análise de alto nível, né? Não como... Análise, análise. Na verdade, não. Somos os melhores, né? A lápis a gente achando o Ronaldo, tem que ser assim. Z3? Tô brincando. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado. Do lado de Nutella tem o vídeo anterior a este ou uma recomendação nossa. E é isso, Nutella. Tem mais coisas pra falar? Não, não. Jamais, parceiro. Tudo bem. Jamais. Tudo bem, tudo bem. E até o próximo vídeo. Hoje, de 6 horas da tarde. Vá, pô. Tchau. Tchau.